Edson, eu quero saber de você, como foi acordar ontem sabendo que você estava rico? Maravilhoso, o sorriso está estampado até agora. Foi maravilhoso, coisa mais linda do mundo para mim. Muita felicidade, você está louco. Estou em êxtase até agora. Você que não está entendendo, o Edson faturou sozinho o quarto prêmio, que foi um Super Corolla Cross, mais 40 mil reais. 200 mil reais chegando na sua conta. Quitar um pouco das dívidas, acho que todo mundo fala isso aí, quitar as dívidas e investir. Me fala qual é a dica que você dá para quem ainda não compra o título. Não para de comprar nunca, parece clichê, mas não é. Não para de acreditar e compra, compra que é verdade. Além de você arriscar para ganhar um prêmio desse, você está ajudando o próximo. Isso é maravilhoso também. É isso mesmo, aqui no São Paulo da Sorte, todo mundo sai ganhando. Você compra online, né? Com certeza, no aplicativo, não precisa nem sair de casa. Clicou, dois cliques e você está comprando o São Paulo da Sorte. São Paulo da Sorte! Custa pouco sonhar.